E aí galera, aqui é o Abcino, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dessa série de Pixelmon aqui, que eu tô com o Machuola, fala aí Machuola. Fala galera, beleza, aqui é o Machuola, tudo bom com vocês? O cara quer tirar plint, mano, deixa eu dar o seu recepto nele aqui, cadê ele? Cadê ele? Cadê? Eita porra! Aqui, nossa senhora, brotou com a cabeça pra trás, né, que nem o exorcismo aqui. Ó, o cara tá fudido, mas mano. Que isso, hein? Outra pessoa pediu TPA, vou puxar os caras aqui no plot, pra tirar um plint screen. Aí galera, nesse episódio aqui a gente vai tentar upar um pouco, pra, no próximo, na Minera, porque a gente tá sem dinheiro, mano. Deixa eu dar um barramone aqui. Eu tô com, ó, barramone, barabody. Eu tô com 120 conto, e aí galerinha, de bolsa? Quantos dias você tem em Machuola? 220. Machuola tá mais rica que eu, não sei como eu consigo dinheiro. A gente tá conversando muito com a DM, pá, conseguindo os itens. Ele tá mais equipado que eu. Vamos lá, então. Vamos pra Warp qual, Machuola? Warp... Warp deserto? Vamos. Galera, né, vai lá achar Magikar, porque tem que upar, mano. Depois eu tento achar aquele, um Pokémon na Jungle, que eu tô procurando faz tempo já e não acha que ela é maledito. Sou subida desde os 60k. Eita, de noite. Diglett é maneiro, Machuola. Só é fraco pra caramba, mas é maneiro, Diglett. Deixa eu ver aqui. Aqui ele... Parece uma geleinha? Sim, depois ele vira... Não, que geleinha... Nossa. A pedrinha. Aqui lá é o dito, mano. Sou irmão da igreja. Olha, mano. Só o Slash? Dois irmãozinhos. Eu não consigo atacar esse Pokémon. O Slash é massa. É, massa, mas não dá pra matar. Aqui, ó. Aqui, rapaz. Level 11, Magikarp. Vem em mim, Magikarp. Eu ganhei essa Leticid. Deixa eu ver como que é. É, não é mais fraco. Até que ele tira mais dano, não é mais dano. Na verdade, não dá nada. Essa e essa aqui? Essa aqui é mais efeito. O Machuola tem mais nível que eu, galera. Nesse daqui? Porque ele pegou os Pokémon mais fortes, mano. Na verdade, ele enfrentou, né? Enfrentou, né, Machuola? É, acontece, cara. Aí peguei nível 8. Eu tô levando 13 e acabei de matar um Diglett. Você consegue matar esses de pedra aqui? Os Diglett sim, só que eu quase morri. Ficou 8 Diglett. Então você não consegue, cara. É, quase consegui, mas quase morri. Tô louco. Vai, mas matei, hein? Mas tem que aproveitar aqui o Spawn aqui do lado, né? Descupere aqui do lado já. Sim, eu vou dando um pulo aqui e pulo lá. Pulo aqui e pulo lá. Pura, quase morre. Pura, cura, quase morre. Pura? Hum. Eu tô puxando o cara aqui, ó. O cara tá vindo pra cá. Tomara que ele não me pegue meus Magikarp. Ai, eu tô matando mais um nível 14. Aí, ó. Nossa, peguei dois níveis aqui. Você é louco, cachorreira. Aqui, mais um 16. Que nível que evolui mesmo 16, né? Sim, eu evolui 16. Vou pegar aqui. Os caras estão cheios dos clãzinhos já. Rata, o nome do clã do cara. Olha, ele tá fazendo mais forte. Agora, eu tô dando menos dano. Olha esse nível Magikarp, nível 16. Tá dando um saquai em mim. Olha, soltou o efeito. Conseguiu dar dois danos ainda, maldito. Ah, não. Vou morrer, não, né? Dá mais um só e mata. Você acredita que ele morreu? Mano, olha. Vem aqui, Machola. Vê se você consegue matar. Verdinho, verdinho, boss. Eita, eita. Acho que não consegue. É muito... Tá perto do Spawn aqui. Eu não consigo. Eu tenho certeza que ele já morreu. Aqui, ó. Eu também não consigo. Ataca aí pra riscar. Vai que dá. Vai que cola. Olha lá, level 25. Level 15 versus 25. Vamos lá. Sai atacando com todos os... One hit. Morri. Não. Morri num hit. Você é louro, cachorreira. Isso que eu falei, galera. Aqui tá no comecinho ainda, pá. Eu vou tentar capturar aquele grande... Nooo. Pra que agredir? Vem aqui, Machola. Vem aqui, você vê. Ah, o cara tirou, mano. Sabe sacanagem. Essa coxa é meu, Machola. Olha, que burro. Só que eu tava chegando. Cubone, ele é 26. Eu poderia até tentar pegar um nível alto aqui, né, Machola? Tipo, algum Pokémon nível alto. Só jogando a Pokéball em cima dele. Vai que cola. Mas acho que não... Acho que não ia pegar, não, hein. Mas tem nove ultra, mano. Quantas ultras você tem aí? Quatro, cara. Você gastou já? Não, eu vim com quatro. Eu tô com nove. Você sabe se não tá conversando com o casal de mim, né? Não, isso aqui é porque eu dei dois kits, né? Tinha dado um kit antes. Quando eu entrei no server e depois eu dei de novo, só pra ver se dava certo. Aí funcionou de novo. Ah, só pra ver se dava certo? É, ué. Isso aí tá o cara aqui, ó. Aí, cadê os Magikarp? Porque eu não tô vendo mais nenhum. Tá bom. Aqui, ó. Achei, achei. Aqui também achei um. Eu vi o Goldin. 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 Deixa eu ver pra cá se tá algum. Mano, olha o tamanho do lago. Deve ter uns 50 milhões aqui, mas não tem nenhum aqui, não. Deixa eu ver pra cá. Aqui, Machula Cana... Ah, não tem como pegar aqui, né? Só no outro. Fui seco, quebrando já. Já ia fazer minha plantaçãozinha de cana. É, nada. Acabou. Vamos pro outro pior, Machula. Aqui não tem mais nada. Pra onde você quer agora? Vamos ver o Warp. Warp... Floresta? Eu tô escutando Magikarp, Magikarp. Mas não tô vendo nenhum. Deve ser... Tão mandando do além. Deve ser Magikarp morto. Vamos esperar isso aqui na porta aqui pra ver. Beleza. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Aí foi. O que vocês esquecem tem que andar muito pra achar. Tô aqui na reta, ó. Aqui pra cá, Machula, aqui, ó. Bichinhos. Aqui não tem água, não tem nada. Aqui achei um laguinho. Não é laguinho nada, não é uma poça d'água. Isso aqui é um acúmulo de dengue. Acúmulo de dengue. É, não tem nada aí. Eu vou andar um pouco. Se não achar, eu já vou pro próximo já. Nessas cavernas vocês acham. Você acha também, né? Olha, achei um... Hutch... 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 Uma coruja de um pé só. Ah, aquela corujinha. É. Eu tenho que capturar ela. Será que é boa? É como se fosse um feed. Olha, eu acho que eu achei um negócio... Aqui, achei as Magikarp. Deixa eu ver. Achei. Sai daí, Goldin, maldita. Não quer te atacar, não. Não sou maluco. O mais engraçado desse Hutch Hutch aqui é que, tipo, ela só tem um pé quando ela tá voando. Mas quando ela tá no chão, ela tem os dois. É mágica. Caralho, peguei uma magia top aqui. Dá pra matar rapidão. Ó, os níveis 17. Nossa, morri. Sim, o Bumbassauro tá tomando um sarrafo aqui, mas pelo menos tá conseguindo matar. Toma um dano, mas mata. Ah, o cara tá falando que tem Spawn de Healoo. Um Pokémon Landário. Não, mas... Tá ligado, né? Tem o Bumbassauro. Vai dar muito certo mesmo. É, tipo... É, é. Dá muito certo, sim. 22 de brinde aqui. Vamos subir. Olha, achei Spawn de Pokébola. Isso aqui não tem nenhuma. Muito obrigado. Onde você tá, Macholo? O Mubi tá aqui. Ela tá acima ali, em cima da árvore. Ah, eu tô vendo. A Chita tá ali em cima ali. Então, eu tô do lado dela. De noite é tenso. Ah, não. Toda hora que eu vejo essas flores da textura, eu penso que é algum Pokémon, mas não é. Olha o Ratatá, minúsculo. Ô, o Ratatá. Cara, mano, tem um Pérsia aqui, Machola. Grandão, hein? Ah, é a mãozão do Meow, né? Sim, um Pérsia. Olha, bonita é uma... Olha uma coruja gigante agora, parece um balão. Ah, coruja gigante. Aquela outra era pequenininha. Pura ela. O cara perguntou qual que é o nosso inicial. Não vou mandar no Barra G, não. Tô pobre. Achei aquele passarinho que é bruxa. Sabe? Já viu já? Passarinho que é bruxa? É, ué. Que passarinho é esse? Uma bruxinha que tem um chapéuzinho de bruxa. Ah, tá. Sei. Não sei o nome dele, mas sei qual é. Vou tentar capturar essa aranha aqui. Vem em mim, aranha. Pega, pega essa aranha, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pegou. Não pegou. Pegou, demorando muito. Pegou. Não é que pegou mesmo? Não pegou. Fadia. Pegar... Dusk não é Pokébola de noite, Machola? Você lembra disso? Tem algum esquema assim, né? Tipo, tem Pokébola que é melhor em tal horário. Ih, se não pegar, ele vai me matar. Eu sei que vai ter alguma... É, acho que a Dusk é de noite. Peguei mesmo. Tem uma que é de noite. Tem umas duas que você pega o Pokémon. Pode ter qualquer hora que você pega o Pokémon. Então, a Dusk é de noite. A Dusk vai pegar o Pokémon de noite. Peguei uma aranha. O Espinay. 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 Agora tem que saber o que ele mata. Deixa eu ver aqui. Summoner, ele é bug e poison. Mais poison, né? Se for ver. O que ele mata? É um pouquinho... Vamos abrir o site aí. Vamos ver agora. Deixa eu ver. Matrô, você deve estar muito longe de mim, né? Estou aqui perto do frequinho de cura. Eu saí da floresta, mano. Eu vou ter que voltar aí para recuperar meu bumbassado porque ele está com pouca vida. E também eu tenho que ver se o... Será que essa aranha não evolui, né? Você já viu a evolução dela já? Acho que ela... Uma aranha verde. Verdinha, é. Acho que ela evoluiu com uma aranha meio que vermelha, se não me engano. Se fosse um carrapato. Um carrapato? Como assim, Macholo? Não tem lógica isso, mano. Ela vai evoluir, vai virar um carrapato? Olha, você está treinando evento, Macholo. É um evento parkour. Deixa eu recuperar o Pokémon. Vamos lá. Já não vai fazer o encerrando o vídeo lá. Que bom, mano. Deu para pegar um Pokémon. Macholo morreu um monte de vez. Como sempre? Você vai para o evento, ele te manda para o spawn. Bem lógico. Vem para cá. Espera aí que meu Pokémon está evoluindo. Está sério? Está evoluindo? Sério. Caralho, mano. Ele evoluiu. O meu está nível 12 ainda. Que triste. Você evoluiu em que nível? Level 16 também. Faltou um minuto, Macholo. Como você pegou nível 16, sua desgraça? Eu mato o bichinho aqui, velho. Olha o saque. Olha o saque. Cadê, meu? Pode dar ban já. Mais um hack ali, olha. Que isso, cara. Botou aqui, olha. Isso daqui? Eu nem estou te vendo. Ah, acabei de ver se entrou no evento. Onde, gente? Olha, meu... Eu estou todo mundo aqui. Não entendi. E aí? Aí faltou um minuto. É a segunda vez que aparece que falta um minuto. Já está faltando dois minutos. E será que tem que dar barra a esconder? Acho que esconder é para esconder outros usuários, né? Porque aí você pode pular. Ah, se for parkour, tem que esconder, mano. Você é louco? Imagino. Olha porque tem muita gente na frente. Sim, mano. Olha por aí. Depois aparece, olha. Riolo. Que da horinha. É tipo um cachorros. Um gatinho cachorros. Olha o meu Pokémon ali, olha. Carmelho aí, olha. Para que você vai jogar no meio? Tchau. Nossa, que da hora, mano. Curti, mano. Tchau. Maneira, maneira. Olha lá, de novo. Parece que falta um minuto. E aí? Um minuto eterno? Vai acabar nunca o seu minuto? Vamos ficar até amanhã aqui nesse minuto? É um minuto e duas horas. O que está aqui? O que apareceu aqui? Você viu? Não, ficou caído essa bola aí de cima. Aí, começou. Aí está, poxa. Caralho, que bagulho colorido é esse? Nossa, deve ter muita gente aqui. Porque dá umas travadinhas chatas para mim? Que bom. Ah, merda. Nossa, caiu na água. Você tem que voltar manualmente, mano. Estou vendo seus Charmeleon aqui, Macholo. Esse aí, acho que não é o meu não. Não é o seu não? Você está lá no 35. Eu vi um Charmeleon, nem vi o nível. Vamos ver se vai dar. Caraca. Caralho, mano. Odeio quando você faz parkour, dando uma viradinha, tá ligado? A curva maldita. Aqui. Nossa, se eu caí, eu vou ficar puto. Ah, vou ficar puto. Cadê você, Macholo? Está no começo. Não estou vendo ninguém, por isso que eu perguntei onde você está, porque está tudo muito invisível. Ah, já era. Fence. Caiu. Ah, sabia. Porra, estava acabando, mano. Caiu lá no fence. Deixa eu ver. Ah, eu de novo apertando o control. Já ganharam. O Tenox ganhou, mano. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Dá deus para a galera aí, Macholo. Adeus, galerinha. Valeu, galera. Não esquece de deixar aquele like favoritário, inscrever no canal se é inscrito. Não esquece que vai ser cinco episódios seguidos aqui. Se a galera apoiar, eu continuo com a série. Se não, eu vou para a próxima. E falou, galera. Não esquece de deixar aquele like favorito.